Oi gente, tô muito feliz, muito animada porque hoje é dia de receitinha caseira, eu sei que vocês amam também. E hoje eu vou testar uma receita caseira que foi muito, mas muito, muito, muito pedida por vocês. Quando eu gravei aquele vídeo de spa day com receitas de seguidoras, vou deixar o link aqui nos cards, uma das receitas que eu mais recebi foi o mel de cenoura, e eu não consegui fazer nesse vídeo do spa porque demora pra fazer, vocês vão ver. É fácil, mas demora porque você tem que esperar 24 horas, enfim, vocês vão ver no decorrer do vídeo. Mas aí eu fiquei muito curiosa pra testar, falei, não, vou deixar pra fazer depois porque realmente foi uma receita que vocês me indicaram muito, muito mesmo, que várias meninas falaram que dá muito certo, que super hidrata o cabelo, enfim. E como eu falei, é uma receita fácil e muito barata, gente. Então se der certo no meu cabelo, eu vou amar. Se você aí gosta de receitinha caseira, clica muito aqui no gostei pra eu saber, e me conta aqui nos comentários quais as próximas receitas caseiras que você quer ver por aqui. Vamos aproveitar aqui os comentários pra gente trocar dicas. Na maioria das vezes as dicas de vocês dão super certo no meu cabelo, então ó, comentem muito aqui que eu tô de olho. Então é isso, bora lá! Seguinte, pra fazer essa receitinha, eu peguei uma cenoura, lavei ela, higienizei bem, e comecei a cortar ela em rodelas, como vocês estão vendo. Gente, sério, é muito fácil, não tem mistério. Fui cortando aí a cenoura em rodelas, depois eu peguei um recipiente, né, um potinho de vidro, e aí eu fui colocando açúcar e depois a cenoura. E aí você vai fazendo as camadinhas, né, de açúcar, cenoura, açúcar, cenoura, até você colocar toda a cenoura que você cortou. Um aviso, o pote que eu usei era muito grande, então deu a impressão que foi pouquinha receita, sabe, mas é porque o pote era bem grandinho mesmo. Eu vejo algumas meninas fazendo em potinhos pequenininhos, de azeitona, enfim, você pega um potinho de vidro que você tiver aí. E aí eu deixei essa receitinha por 24 horas na geladeira. Ana, 24 horas, isso tudo? Sim, tem que ser isso tudo. Eu até tentei ver se tinha como, sabe, se ficava pronto mais rápido, mas não vai render muito, né, porque quanto mais tempo você deixar, mais vai fazendo esse mel mesmo, né, o açúcar vai derretendo ali junto com a umidade da cenoura, e aí vai criando esse mel de cenoura. E aí você me pergunta, Ana, mas por que cenoura, por que açúcar, quais os benefícios disso tudo no cabelo? A cenoura é um vegetal rico em vitaminas, e tem vitamina do complexo B, vitamina A, vitamina C, e tudo isso ajuda muito na hidratação do fio. A cenoura também é antioxidante, né, isso vai fazer com que previna o envelhecimento do fio, e também vai tratar aqueles fios que já estão mais danificados. E pelo que eu pesquisei também, é uma receita que ajuda muito no crescimento capilar, né, vai tanto auxiliar no crescimento, quanto ajudar aqueles fios que já cresceram a se manterem mais saudáveis. Então pra quem tá no Projeto Rapunzel, assim como eu, eu acho que essa é uma ótima receitinha. E como eu falei, é uma receita muito barata, né, você só vai precisar de uma cenoura e um pouco de açúcar, então compensa bastante, e é muito fácil de fazer, como vocês viram, não tem mistério, só demora, como eu falei, porque você tem que deixar por 24 horas na geladeira. Ah, e sobre o benefício do açúcar, né, ele também ajuda na hidratação do fio, e dá muito, muito brilho e maciez pro cabelo. Então depois que passou essas 24 horas, você vai tirar o mel da geladeira e vai coar. Como eu tô fazendo aí no vídeo, eu já coei nesse recipiente que eu usei pra fazer a hidratação, e aí depois eu fui adicionando umas 3 a 4 colheres de máscara de tratamento. A máscara que eu usei foi a Power Butter Mask da Soul Power. As máscaras da Soul Power são mais consistentes, então eu quis apostar nessa, porque o mel já fica mais líquido, né, então uma máscara mais consistente iria ajudar ali na hora de misturar e aplicar no cabelo. E aí eu fui misturando bastante, até ficar homogêneo, ó, como vocês estão vendo, tá bem firme, e agora partiu aplicar. Eu já lavei o meu cabelo com shampoo, e vou começar dividindo aqui as mechas. Sobre o cheiro, né, desse mel. Gente, não fica com cheiro forte nem nada, é só você sentir o cheiro do açúcar e... Obviamente, né, você vai sentir o cheiro do açúcar e da cenoura. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não fica cheiro forte, sabe, não fica cheiro ruim em hora nenhuma. Tanto que agora, que eu misturei com a máscara, eu só consigo sentir o cheiro da máscara mesmo. Então vamos lá, vou começar aplicando aqui. E a minha misturinha rendeu muito, gente. Eu vou conseguir aplicar uma boa quantidade. As máscaras da Soul Power costumam fazer essa espuminha assim, ó. Olha só, ficou bem branco. Eu peguei uma quantidade bem generosa. Mas depois o cabelo vai sugando tudo. Enquanto eu vou aplicando, eu consigo sentir o mel. Tipo, como se fosse um negócio mais grudentinho, sabe? Gente, é o seguinte, se vocês testarem essa receitinha, me contem lá no Instagram, me marquem nos stories que eu quero ver. E falando em stories, eu lancei recentemente uma aula que se chama O Manual dos Stories. Nessa aula, eu conto todas as minhas dicas e truques pra ter um público engajado e fiel lá nos meus stories. Então se você é digital influencer, pensa em ser, ou tem alguma marca, alguma loja, enfim. As dicas que eu dou nessa aula vão ajudar a fazer com que os seus stories aumentem o engajamento, com que você tenha um público fiel por lá. E eu dou dicas também de como deixar os stories mais organizados, mais bonitos, mais harmônicos. E de forma que você consiga transparecer a sua personalidade ou a personalidade da sua marca através dos stories. Enfim, é muito, muita dica, muito truque. A aula tá mega completa por um valor, assim, simbólico, como eu sempre falo, né? A aula custa apenas R$7,90. É realmente um valor muito, muito simbólico, porque eu quero todo mundo lá. Eu quero vocês participando. E eu quero ver, de fato, o Instagram de vocês crescendo. Essas aulas aí estão sendo uma forma de eu poder passar pra vocês tudo o que eu aprendi. Nesses oito anos de Apenas Ana, nesses oito anos criando conteúdo aqui pra internet, né? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. E é isso. Me acompanhem lá nos stories. Se vocês fizerem essa hidratação, me marquem por lá. E se você quer crescer nos stories, aumentar o engajamento do seu perfil, faça essa aula que você não vai se arrepender. O link tá aqui embaixo. Gente, como eu falei, fica um grudizinho, tá? Você sente, assim, grudando. Então, eu indico você a colocar um roupão ou uma toalha, né? Pra você não sujar a sua blusa ou ficar com a pele grudando depois, sabe? Tchau. 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 Prontinho. Apliquei em todo o cabelo. Ainda tá um pouco branco, assim, por causa da espuminha. Mas daqui a pouco o cabelo já vai sugando tudo. Sério, gente. Eu consigo sentir muito o mel, assim. Tá bem grudentinho mesmo, sabe? Parece que vai ser power, hein? Estou curiosa. Agora eu vou colocar a touquinha. Vou deixar agir por uns 30 minutos e eu volto com o cabelo enxaguado, condicionado e sem finalizar. Pra vocês terem uma noção, assim, de como que ficou o cabelo sem produto algum, se deu brilho ou não. Enfim, já volto. Voltei. Enxaguei, apliquei condicionador, enxaguei de novo. Estou aqui com o cabelo sem produto algum e vou mostrar pra vocês este resultado. Na verdade, eu vou mostrar o resultado também depois que eu finalizar. Mas olhem só o brilho que ficou o cabelo, gente. Tá brilhando muito, muito, muito. Eu fiquei chocada. E o cabelo tá extremamente macio. Vocês não têm noção. Sério, gente. De cara, assim, acho que eu já gostei. Agora eu vou... Bagunça, né? Enfim. Agora eu vou finalizar. E eu volto pra mostrar pra vocês o resultado depois da finalização. Pra eu contar o que eu achei, como que ficou o toque do cabelo. E tudo mais. Já volto. Voltei. Gente, olhem o brilho deste cabelo. Finalizei. Já sequei com o secador. E mesmo depois de secar com o secador, o cabelo continuou muito brilhoso. E o que eu sinto, né, ao tocar no cabelo, é realmente muita, muita maciez. Isso é algo que eu consigo perceber, assim, de cara. Desde antes de finalizar também, o cabelo tava muito macio. Então, sinceramente, eu acho que vale muito a pena fazer essa receitinha caseira. Com certeza eu vou testar outras vezes. Ou fazer de novo. Fiquem de olho aqui no meu canal, lá no meu Instagram. Com certeza eu quero repetir a dose. E eu vou contando pra vocês novamente se o resultado continua sendo bom. Enfim. Quem já testou essa receitinha caseira, me conta aqui nos comentários. Qual foi o resultado no seu cabelo? Qual o seu tipo de cabelo? Enfim, vamos trocar dica aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!